Quero o que você quer, um apanho de chapéu Ou esperar Papai Noel, ou discutir Garouça, velho, não há Mas o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva que nossa sociedade alternativa Se eu quero e você quer um arranho de chapéu Ou esvelhar Papai Noel Ou discutir da luz cardéu Então vá Faça o que tu queres, pois é tudo da lei Da lei Da lei Eu já lembro as patas do mundo Procurando Foi principalmente um sonho Às vezes você me pergunta Amém